Olá, alunos do Nandoano, como vocês estão? Tudo bem? Saudades de vocês, viu? Vamos iniciar a nossa aula? Observem a pauta, então. Viram só que simples está a nossa pauta? Então, eu estarei solicitando para vocês essa atividade para finalizar, que é na página 101 e 102. Nesse para finalizar, vocês vão ler um texto que é bem interessante, que fala sobre coisas antigas, e vocês farão a interpretação e alguma parte gramatical também que vai representar, já que nós estamos finalizando a nossa apostila. Não é tanta coisa assim, são só duas páginas, uma página é só de texto para vocês estarem lendo e respondendo. Tudo bem? Então, eu quero que vocês façam bastante atenção para finalizar, e na nossa próxima aula, amanhã, nós estaremos fazendo a correção desse exercício, tá? E sobre a autoavaliação, vocês estão finalizando já? Não esqueçam de enviar para mim, tá? É muito importante a autoavaliação de vocês, para eu acompanhar e verificar que vocês realmente conseguiram compreender no decorrer desse semestre, né? Que é uma maneira tão diferente de se estudar, nós ainda estamos nos adequando, certo? Façam a atividade direitinho, então. Até a nossa próxima aula.